Fala, galerinha! Como vocês estão? Então, hoje eu me comprometi com a turma dos grupos que hoje eu vou mostrar para vocês como funciona a entrada principal desse método das linhas do ouro. Então, eu vou mostrar para vocês, explicar os pontos, a paciência que a gente tem que ter e entrar no momento certo para fazer o ganho do dia. Também vamos preencher a tabelinha aqui. Então, essa semana aqui, a gente já vai colocar o valor aqui. Estamos quase fechando a semana positiva. Então, vamos falar sobre isso. Essa tabelinha está disponível no link aí da descrição. Caso não esteja na link da descrição, vai no vídeo anterior que lá tem, tá bom? Pessoal, sempre estou trazendo explicação e mostrando aí para vocês esses pontos de entrada e oportunidades. Então, vamos falar sobre o mercado de hoje e os pontos de verdade. Vamos lá que vocês vão gostar. Bem-vindo ao meu canal Novos Integrantes. Já peço aí para você ativar o sininho aí que eu estou sempre colocando aí novas experiências com as linhas amarelas e trazendo o melhor conteúdo aí de graça e gratuito para você também se dar bem com as linhas de ouro. Vamos lá, pessoal. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó. Essa lista aqui já está disponível para vocês, ó. Eu fechei hoje o dia aqui, não sei se vocês conseguem ver, em R$257. Ó, a minha senha não está digitada aqui. Eu vou mostrar para vocês que isso aí é real. Aí, agora foi. Então, vamos lá, pessoal. Quero mostrar aqui para vocês, ó. Então, o vermelhinho aparece aqui, aqui aparece a conta. Olha só, aqui tudo vermelhinho. Então, ele fica tudo asterisco aqui. Não deixo mais informações aqui, tá bom? Então, olha só, aqui é a conta real. Dá até para você adicionar conta. Então, vamos lá. Vim aqui, ó, a conta real. Fechamos aqui o dia, ó, R$257. O que a gente vai fazer aqui? Então, a gente vem aqui, ó, e digita. Deixa eu só deixar aqui aparente para vocês, ó, para vocês verem. R$257,00. Beleza? Então, olha só, a gente aumentou um pouquinho a média aqui. Já estamos com R$3.598,00. Isso aqui direto aqui do Profit. Pessoal, lembrando que a gente também tem a taxa de corretagem e tudo mais. O que eu sugiro, igual eu faço em outros vídeos, igual eu faço para mim. Aqui eu só mostro isso aqui para vocês. Eu pego minha boleta e coloco aqui todas com o preço já dos descontos, tá bom? Então, falta um, dois, três, quatro dias para a gente fechar o mês. Vamos fechar o mês positivo? Então, ah, Rodrigo, mas você só mostra os dias de ganhos. Essa semana só mostrei dias de ganho mesmo. Olha só que lindo isso aqui, ó. Então, todos os dias ganhando. Ah, e os dias de perda você não mostra? Mostra os dias de perdas, ó. Tive dias de perdas, tive dias que eu não consegui nem chegar perto da meta. Tive dias de perda e dias de perda aqui, ó. Então, a gente já está com quantos dias de perda? Um, dois, três dias negativos, outros dias zero a zero, porque a gente tem a taxa de corretagem também. Aqui, isso aí com R$7,00 é praticamente tudo zero aqui, mas enfim. Olha só, R$189,00 de média e R$3.598,00, beleza? Vou fechar a tabelinha aqui, ela já está atualizada lá. Para quem quer ver meus valores, pode ir lá e ficar à vontade, galera. Então, é todos os valores que eu pego aqui na lateral. E agora, pessoal, vamos falar então sobre a parte principal do nosso vídeo aqui, que é trazer a estratégia, como funciona a principal estratégia em cima das linhas de ouro. Vamos lá. Então, olha só que bacana aqui, pessoal. A gente bateu a metinha aqui, sempre vai compartilhando no Instagram e também no WhatsApp e no Telegram. Sem contar que também temos o chat aqui, né? O chatzinho aqui da hora do trader, com o qual a gente também fica compartilhando tudo, tá bom, pessoal? Fechando aqui, eu vou desativar um pouco o chat e vamos falar sobre a principal entrada. Então, não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, ó. Essa aqui é a linha de final e início de cada pregão. Vamos para o ponto principal aqui. Eu vou até abrir aqui para tentar explicar melhor para vocês como que funciona. Hoje a gente reparou essa movimentação aqui no Morning Call, quando a gente estava fazendo o ao vivo ali. O mercado já abriu aqui, o índice já abriu aqui e já veio buscar a linha azul, galera. Olha só, ele veio com uma perfeição e já tocou na linha azul. O que aconteceu aqui? O índice tentou subir, não conseguiu ir. O que acontece? A gente vende já no próximo candle. Qual é o método? Por que a gente vende aí, Rodrigo? Por quê? Então, deixa eu mostrar para vocês. A gente tem que seguir essas métricas. Vamos fazer um checklist. Pega o caderno de vocês e vamos fazer esse checklist. Então, primeiro passo. Médias móveis estão... Estão para que lado? Vamos aumentar aqui o texto. Então, vamos colocar aqui o número 20. Vamos lá. Deixar maiorzinho para vocês aqui. Primeiro passo. Eu vou colocar aqui. Então, primeiro passo, pessoal. Médias móveis estão para que lado? Estão para baixo? Anotem no diário de vocês. Estão para baixo? Sim. Então, vamos lá. Estão para baixo? Sim. Média móvel de 200 está para baixo? Sim. A média móvel de 200, ela não é obrigatório estar para baixo ou nem para cima. Porque a média de 200, a gente segue ele para ver o padrão do mercado. Então, a gente consegue ver que o mercado está direcional para baixo, tá bom? Então, vamos lá falar sobre os pontos. Primeiro passo. Então, é o checklist. Segundo passo, pessoal. Deixa eu pegar aqui o marca-texto. Segundo passo. Encostou na linha azul ou amarela e não conseguiu chegar ou romper. Vamos lá. Segundo passo. Encostou na linha azul ou amarela e não conseguiu chegar ou romper. Ou seja, encostou na linha azul, não conseguiu romper. Então, serve para todos. Encostou na linha azul, não conseguiu romper, voltou. A gente vende, pessoal. Vende. Então, uma galera pegando ali e comentando. Orra, que venda bonita que deu. E deu uma venda bonita, sim. Stop. 150 pontos. 150 pontos. Vendeu? 150 pontos. Stop aqui em cima. Para cima da média de 21, tá bom? Ou seja, eu uso a média de 9, a média de 21 e a média de 200. Todas aqui com um tamanho diferente. Então, é o peso. Serve para mim e quem quiser fazer igual ao padrão, entendeu? É mais para diferenciar o tamanho. Vamos lá. Segundo passo. Encostou na linha azul ou amarela, não conseguiu chegar ou romper. Venda. Venda. Então, passo 1, passo 2, beleza? O que a gente faz aqui? Terceiro passo para tomada de decisão, pessoal. Terceiro passo. Passo 3. Terceiro passo. Entrar vendido no próximo candle quando romper. Entrar vendido no próximo candle quando romper. Galera, três passos super simples. Agora, a gente vai para a prática. Para a prática. Vamos lá. Eu vou fazer igual o Stormer, ele faz porque eu acho muito legal o modo com o qual ele explica. Então, vamos lá. Vou até fazer candle ao candle aqui, ó. Candle tentou subir. Chegou na linha azul? Chegou. Conseguiu romper o próximo candle? Não conseguiu. Nem o primeiro candle rompeu, nem o segundo candle conseguiu romper. O que eu falo é sobre rompimento, pessoal. Romper, para mim, é ele fechar em cima. Então, é isso que eu estou tentando resumir. Fechou. Fechou acima? Descarta a possibilidade de venda. Opa. Tentou romper. Não fechou acima. Fechou abaixo. Entramos vendidos aqui. Aonde é o nosso alvo? Stop. 150 pontos acima. Então, a gente mede, faz 150 pontos acima. Vamos pegar aqui, ó. Stop. 150 pontos acima. Vamos meio que deixar bem detalhado aqui, ó. 150 pontos acima. Tá bom? O nosso alvo, que vai ser linha amarela ou linha azul. Podemos fazer parciais e médias. Só que aqui a gente já pode ver que está bem grudado. Então, a gente tenta buscar a linha amarela. E sempre buscando parcial. Fez a parcial aqui, vamos buscar azul. Tá bom? Então, é isso que eu mostro para vocês. A gente perde de pouquinho, mas ganha de sacola. Tá bom, galera? Então, vamos lá. Eu fiz uma entrada aqui. O que aconteceu? Pum. Bateu na linha amarela. Lindo. Fizemos parcial. Quem fez parcial, parabéns. Vamos tentar ir para a linha azul. Vamos. Pum. Quase chegou na linha azul. Quase. Automaticamente, nosso stop a gente vai descendo. Quando voltou aqui, ó. 150 pontos. Bateu no nosso stop. Foi o que eu fiz. Lindo. Saiu da operação. O que a gente faz agora? Vamos esperar novos movimentos. Opa. Fechou abaixo. Descarta uma compra aqui. Tá bom? Descarta. Opa. Fechou acima. Dá para comprar? Dá para comprar. Sempre compra arriscada. Mas hoje eu não vou falar sobre compra arriscada. Eu vou falar sobre compras que são muito assertivas. Elas dão praticamente quase 70%, galera. É muito assertivo. Não é à toa que eu estou fazendo quase todo dia um pouquinho ali para mostrar para vocês que é possível. Olha só. Não fazemos nada. Não fazemos nada. Opa. Tentou chegar na linha azul. Não conseguiu. Opa. Fechou abaixo. Podemos entrar com uma venda aqui. Podemos entrar com venda aqui. Stop 150 pontos. Então, eu vou deixar essas linhas aqui, ó. E vou apenas copiar e colar. Então, ponto de entrada. Stop 150 pontos. Então, stop praticamente nas médias. E pontos, ponto de entrada. Beleza. Esse ponto de entrada é a única que a gente vai buscar. Vamos buscar a linha azul, pessoal. Linha azul ou a amarela. Podemos fazer parcial nessa amarela e buscar a linha azul. Vamos lá. Vendemos. Stop tudo armado. Opa. Bateu na linha amarela. Será que vai para a linha azul? Vamos. Dá para vender aqui? Pessoal, a gente já viu o escândalo esticado aqui. Dá para fazer uma venda aqui, sim. O mercado está caindo. Então, por isso que eu falo para vocês. Vamos aproveitar a primeira oportunidade. Tem gente que entra atrasado e, galera, não dá, às vezes, muito certo, não. Então, a gente deixa fechar um candle. Ai, meu Deus do céu. Eu perdi essa venda. Calma. Calma que tem mercado de monte. Se a gente não fez hoje, a gente vai fazer amanhã. Próximo candle. Estamos vendidos. Stop já. Dá 150 pontos. Olha só. Meu stop já vai descendo. Pum. Voltou. Fizemos parcial aqui na amarela, mas voltou e pegou meu stop. Porém, meu stop quem? Entendeu? A gente já fez a parcial aqui. Deixou voltar. Maravilha. Fechou. Acima. Não vou falar sobre compra de risco. Tá? Não fazemos nada. Opa. Tentou subir. Tentou subir. Não conseguiu. Opa. Olha o que apareceu, pessoal. Um candle sendo rejeitado pela 21 e ainda mais pela nossa linha azul. O que a gente faz aqui? Mais uma venda. Mais uma venda. Olha só. Vamos lá. Stop. 150 pontos. Então, nosso stopzinho fica mais ou menos aqui. Para buscar onde? Linha amarela. Então, vamos buscar linha amarela vendendo aqui? Não foi na linha amarela. Dá para fazer parcial? Dá. Ou você vai descendo o stop aqui, ó. Opa. Meu stop já deu mais, ó. Aqui deu 150 pontos. Ou saímos aqui. Tentamos fazer parcial. A gente pode ver que isso aqui também é um fundo. A gente também, às vezes, tem que olhar um pouco essas movimentações e vendo, ó, é um fundo. Ele pode vir, bater e voltar. Então, a venda foi feita aqui. Então, o que aconteceu aqui? Opa. Opa. Bateu na linha amarela, resolveu subir. Então, pessoal, fechou tudo. A hora que eu vi isso aqui, eu não entrei aqui. Falei, nossa senhora, cara. Quase, quase, quase que eu poderia ter, às vezes, entrado, ter feito alguma burrada e perder o meu ganho. Então, por isso que eu falo pra vocês. Tem pontos de entrada certeiros, galera. A gente só precisa ter a paciência de esperar. Três entradas só de manhã, Rodrigo. Mas eu quero fazer mais, pessoal. Não é assim que funciona. As linhas de ouro eu tô trazendo aqui pra vocês, pra vocês terem mais consciência que a gente tem que ter respeito com o mercado, tá bom? Aí, aqui eu já não fiz mais nada. Eu fui fazer compras, saí, fui fazer outras coisas, entendeu? Mas a gente percebendo as movimentações do mercado, olha só. Fez esse cara aqui, olha o tamanho disso aqui, quase mil pontos. Tem que tomar cuidado. Então, vi que tocou aqui na amarela. Dava pra fazer uma venda de risco aqui. Eu coloquei ainda a bruxinha lá nos grupos, fiz uma brincadeira que deu uma rejeitada aqui. Rejeitou, jogou pra baixo. Jogou pra baixo e voltou. Então, quando o mercado quer mudar a tendência dele, quer mudar a direção dele, então ele faz isso. Então, muita gente aqui vendeu aqui, voltou e se quebrou. Então, por isso que eu falo, a gente não precisa se quebrar com essas linhas, pessoal. Olha só que bonito. Subiu aqui, ficou consolidado. Então, a gente não faz nada. Bateu aqui na linha, bateu na linha, rejeitou venda. Entendeu? Pessoal, hoje é isso. O meu resultado tá ali, pra todo mundo ver. Então, daí eu vou pegar a semana inteira ali, vou mostrar depois ali no meu histórico ali. Preencher tudo certinho. Tentem preencher direto com todos os descontos, tá bom? Que fica bem mais bonito. Valeu, eu espero ter ajudado. As linhas, elas ficam se distorcendo, então infelizmente eu não tenho muito o que fazer. Eu quero mostrar pra vocês o dia 18 lá que eu peguei e trouxe a linha até hoje. É a mesma distorção, não tem tamanho, não tem nada. Eu só peguei daquele dia e trouxe pra hoje, copiando e colando, tá bom? Hoje a gente fica por aqui. Valeu muito aí. Boa sorte pra todo mundo. Espero que você já comece a entrar amanhã com o pé direito e olhar as oportunidades, tá bom? Aquele abraço. Tchau.